Botão Run e Macro SC Mail Send Agora com o sistema de cadastro de interesses funcionando, podemos mandar e-mails para os usuários para que venham se cadastrar no sistema. Supondo que eu já tenho a tabela de convites preenchida com diversos e-mails e que a partir desta lista eu desejasse mandar e-mail para apenas alguns dos usuários, teremos que fazer algo desta maneira. Após inicialmente criar a consulta baseada na tabela de convites, executaremos a aplicação. Consulta simples, usando as configurações padrões. De volta à consulta, iremos no menu botões. Novo botão. Botão do tipo Run. O chamaremos de Enviar e-mail. Botão Criar. Esse botão é dividido em duas partes. A do evento On Record, onde realizaremos alguma ação a nível de cada registro selecionado. No nosso exemplo, iremos enviar um e-mail para cada usuário selecionado. E temos a parte do On Finish, que irá executar algo no fim do processamento. Antes de inserir qualquer código, executaremos a consulta para compreendermos melhor como o botão Run funciona. Como podemos ver agora, existe uma checkbox ao lado de cada registro, possibilitando a seleção de um ou mais registros. Apertando no botão Enviar e-mail, o Scriptcase realizará ações específicas criadas no código digitado no evento On Record no botão Run, para cada registro selecionado, e depois executará o código do evento On Finish. De volta ao Scriptcase, nos eventos básicos, evento On Record, usaremos um código já pronto para enviar e-mail feito pelo Scriptcase. Copiaremos e colaremos esse código no evento On Record do botão Run. Substituiremos por parâmetros válidos, com a diferença que na variável E-mail para, faremos referência a uma variável chamada varEmail. Na variável Formato do E-mail, trocaremos o T de texto para H de HTML. Desta forma, nos possibilitará usar tags HTML no corpo da mensagem de e-mail. Na variável Mensagem do E-mail, criaremos um pequeno texto referenciando a variável varNome e varLink. Para finalizar, no começo do evento, atribuiremos as variáveis referenciadas na macro, o e-mail e o sobrenome do registro atual. E na variável Link, usaremos o link do site do Scriptcase. Executemos nossa consulta. Selecionaremos apenas esse registro, botão Enviar e-mail. Aqui está o e-mail gerado pelo sistema. E na variável Link,